Fala, meu amor! Olha só, hoje a gente trouxe pra você um tema que muitas pessoas me perguntam e eu acho muito importante, que é sobre maquininhas de cartão. Por quê? Você aí que quer ser empreendedor, empreendedor ou que já é, muitas vezes você usa maquininha, não é verdade? Comenta aqui embaixo comigo, você que tem comércio, enfim, você ainda utiliza maquininha? Comenta aqui embaixo comigo. Por quê? A gente ainda vê muita gente usando maquininha, a pessoa passa o cartão de débito, crédito, então os empreendedores, eles querem saber qual a diferença, qual é a maquininha que estão falando pra saberem melhor como usar, quais as diferenças. Então a gente trouxe esse vídeo pra vocês no canal, essa primeira parte. Comenta aqui embaixo com a gente se é interessante pra você, tá bom, meu amor? Que a gente traz outras opções também desse vídeo. A primeira é a Sunup On, tá, gente? As pessoas, antes de eu trazer aqui, eu fui pedir informações pros empreendedores, eles falaram que ela é muito moderna, tecnológica, compacta e muitas pessoas utilizam essa maquininha. Taxas importantes no débito, 1,9% e você recebe o seu dinheiro no próximo dia útil e no crédito a taxa é de R$4,60 a vista ou, né, no caso de parcela, 1,5% a cada parcela e você também recebe o seu dinheiro em um dia útil. Pessoal, essa máquina, ela tem um chip 3G, né, você não depende de nenhum aplicativo também. Esse chip, inclusive, não tem custo adicional para os empreendedores que tem aí a maquininha. E, inclusive, o pacote de dados da internet também já está incluso. Além disso, meu amor, você não paga o aluguel, tá, dessa maquininha, você não precisa pagar o aluguel, mas é cobrado um valor. Depende muito da transação ou pagamento que você realizou na maquininha. Detalhe importantíssimo, Catochi, essa maquininha, você consegue fazer um relatório de vendas no final do dia. Então, olha que bacana, é importante para os empreendedores e empreendedoras porque já facilita ali você olhar o que foi vendido naquele dia na sua empresa. E isso é muito bom, né, pessoal, porque é bom você anotar suas finanças. Bom, esse é o primeiro vídeo que a gente traz aqui, comenta aqui embaixo se você gosta desse conteúdo, tá, gente? Coloca assim, ó, hashtag gosto, hashtag gosto. Por quê? Porque a gente quer te ajudar. E você, empreendedor, tomara que se empreenda muito, empreendedora, empreendedora, pode precisar usar as maquininhas e a gente está aqui para te trazer as informações. Em segundo lugar que a gente trouxe aqui é a Moderninha Plus, pessoal, que é utilizada para quem vende um pouco menos. Ela tem aí um chip, Catochi, que é um chip integrado. Então, ela também dispensa o uso de aplicativo, de outro, né, aparelho que tenha Wi-Fi e também de conexão Wi-Fi. Segundo a PagSeguro, pessoal, ela é a maquininha que tem a bateria que dura mais aí no seu portfólio, mais duradoura, que pode durar até 16 horas. Ela também vem com, né, plano de dados gratuitos e aí você precisa só carregar a maquininha e usar. Detalhe, ela aceita cartão de chip, que é aquele cartão mais moderno, tá, gente? Mais novo. E existem algumas maquininhas que não aceitam esses cartões com chip, tá? Só aqueles cartões mais antigos. Detalhe, ela também não tem valor para você usar de mensalidade. Ela não imprime o comprovante de vendas, mas, Catochi, ela envia para o cliente que usou ali um SMS. Inclusive, gente, a Moderninha Plus, ela, muita gente fala dela e fala bem porque ela é leve, ela pesa 185 gramas, se põe no bolso. E ela também tem o teclado com relevo, o que ajuda, né, as pessoas a utilizarem, inclusive, os que têm deficiência aí visual. Ela custa 178 reais, mas, Catochi, você também pode parcelar em 12 vezes de R$14,90. Taxas importantes agora, 1,99% no débito e no crédito, 3,19% à vista e 3,79% parcelado. Tem outra maquininha que a gente trouxe, a terceira, que é essa daqui, Catochi, coloca aí também na tela, que é a Mercado Pago Point Mini Chip. Point Mini Chip, ela é uma solução no Mercado Pago para esses empreendedores que querem taxas claras e empreendedores que buscam uma maquininha portátil com taxas claras. Então, é por isso que a gente fala Mini Chip. Eu anotei aqui algumas informações que eu achei bem legal, Catochi, olha só. Ela tem alguns diferenciais, por exemplo, ela tem chip multi-operadora, que as pessoas usam operadoras diferentes, né, ela tem, além disso, empréstimo e tem a opção também de rendimento do saldo. Mesmo sendo uma maquininha portátil, né, com tamanho similar às outras que usam o celular, ela não tem essa necessidade, por quê? Porque ela tem um chip de conexão GPRS com plano de dados e também conexão via Wi-Fi. Como ela tem esse chip, né, esse chip é multi-operador, o que acontece? Catochi, você pode utilizar no melhor lugar, onde tem mais sinal, enfim, e você tem essa oportunidade de ter visor simples, monocromático, você carrega super fácil e, de repente, quer carregar também, dá pra carregar até na entrada de USB, tá, gente, no notebook, e aí você já usa a sua maquininha. Ela também, pessoal, não imprime, tá, o comprovante aí para o cliente, né, que comprou, mas ela envia SMS também pro celular da pessoa e isso é uma coisa, é uma função importante. Diferencial dessa máquina importante, dessa, da Point Mini Chip é que o empreendedor, ele pode ter um empréstimo aí de 50 a 100 mil pra ver o negócio dele crescer. Agora, é importante, Catochi, põe na tela, vamos falar das taxas, isso é importantíssimo, né, taxa de 1,99% no débito, no crédito à vista é de 4,74%, saldo imediato, tá, pessoal? 3,79%, saldo 14 dias, 3,03%, saldo 30 dias e no parcelamento 5,31%, também saldo imediato. Antes de eu falar a quarta maquininha, pessoal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você conferir os vídeos, meu amor, pra você ficar constante no canal e ir recebendo os vídeos e ir se interagindo aí das notícias de educação financeira e investimentos. A quarta maquininha é a Minizinhas Chip 2. Essa maquininha, ela aceita as principais bandeiras de cartão de crédito, isso é importante, porque às vezes, né, Catochi, você tem um cartão, a pessoa tem outro, isso é importante pra não dar problema na hora, ela aceita pagamento por aproximação, que é legal, né, NFC, tem opção de pagamento no crédito e no débito e ela imprime pro cliente, né, a compra, né, o comprovante. Detalhe, o pessoal fala muito que ela é ágil, que ela é moderna, né, que ela é fácil de mexer, ela também não precisa de um celular, ela tem conexão Wi-Fi, ela tem Bluetooth, Bluetooth, que é algo legal, né, Catochi, se você quiser passar ali, tem GPRS com plano de dados grátis, tá, pessoal, plano de dados dela também grátis. E a sua bateria dura até 10 horas. O app PagVendas, pessoal, ele te ajuda aí na gestão do seu cliente, nas vendas de estoque, que é algo importante pro empreendedor, né, saber como é que tá o estoque. Então, é uma máquina que ela tem bastante, ela traz bastante referência, bastante informação. Detalhe, salva informações como data de nascimento do cliente e também histórico de compras do cliente, Catochi, por quê? Porque daí você pode oferecer promoções, ações, agora coloca na tela pra gente, Catochi, alguns dados aí, você consegue adquirir essa maquininha, pessoal, por R$ 94,80 ou 12 vezes de R$ 7,90, tá, ela tem 0% de taxa nos 3 primeiros meses e após isso 1,99% à vista por um ano no débito e no crédito 3,19% à vista. Se for parcelado, ela tem uma taxa de 3,79% com prazo de recebimento de 30 dias. Volta pra mim, a gente colocou aí na tela pra você, meu amor, você que é empreendedor, empreendedora e estude essas taxas, faça as contas que é importante pra você saber exatamente qual maquininha se adapta mais a você. Bom, hoje a gente trouxe 4 maquininhas pra você, mas Catochi, faz o seguinte, comenta aqui embaixo com a gente, você usa alguma maquininha no seu estabelecimento? Qual é a maquininha que você utiliza? Você quer saber mais informações de outras? A gente traz aqui pra você, tá bom, meu amor? O que a gente quer ver você empreender, a gente quer ver você voar, você é um grande empreendedor, uma grande empreendedora e detalhe, sabendo escolher bem a maquininha que você vai utilizar no seu negócio, tá bom? Um beijo de luz, gente, voa Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.